Deus vai em lugares que você não pode ir, falar com pessoas que você não tem acesso, criar situações para trazer vitória para você. Então confia, porque se você não sorriu até aqui, você pode ter certeza que dessa fase para frente, você vai ter muitas alegrias. O que você chorou só foi até aqui, porque daqui para frente é Deus agora que vai trabalhar para te dar grandes vitórias. E no lugar da tristeza, no lugar, sabe, daquelas estradas difíceis de serem caminhadas, aonde deixou o seu pé muito machucado, aonde você muitas vezes teve que parar na beira da estrada, porque você estava cansado e Deus veio te carregar no colo para que você continuasse mais um pedaço, para que você caminhasse mais um pouco. Deus manda dizer para você, essa fase só foi até aqui. Porque agora eu estou movimentando várias situações, movimentando vários processos, criando caminhos limpos para você passar, porque agora você terá alegria. Então se prepare para sorrir diante do que Deus está fazendo no seu cenário, diante daquilo que Deus vai te entregar. Porque agora você vai ter motivos para sorrir. Agora você vai ter motivos para ter alegria na sua vida. Agora você vai ter motivos para chegar para alguém e falar, sabe, verdadeiramente, eu sou feliz, eu sou realizado, eu sou realizada. É o que Deus vai trazer para você daqui para frente. Então descansa porque Deus sabe movimentar você e tirar você de uma fase ruim e trazer você para uma fase nova. E é isso que você vai viver daqui para frente. Agora é o momento de felicidade que Deus está trazendo para o seu cenário. Então se alegre, que agora você vai ser feliz verdadeiramente. Sem máscara, sem capa, sem farsa, sabe? Porque com Deus nós vivemos verdadeiras felicidades. Com Deus nós vivemos grandes realizações. Com Deus nós temos proteção 24 horas por dia. O dilúvio vem, mas Deus prepara uma arca para a gente. Ele nos protege, Ele cuida de nós. Nós não morremos dentro do dilúvio. Nós sobrevivemos. Então a vida com Deus é diferente. Então Ele manda dizer para você, agora é fase de alegria. Então se alegre, porque você vai ter coisas muito interessantes para viver. É um tempo novo. E é Deus que está te entregando. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.